Fica à vontade, tá? Senta aqui, ó. Então, tudo bem, Rose? Tudo jóia. Você quer alguma coisa? Uma água? Um café? Não, não. Obrigada, eu tô bem. Olha, vamos direto ao assunto, né? Eu tenho uma boa e uma má notícia pra te dar. A boa notícia é que a gente quer te contratar, a gente quer te pagar 5 mil reais por mês, plano de saúde, carteira assinada, tudo como você merece, direitinho. Nossa, muito obrigada, seu Paulo. Mas eu não entendi muito a parte que eu queria saber o que tem de ruim, né? Porque o senhor falou que tinha uma notícia ruim. É, você é crente, né? Sou. Nós somos crentes também, só que aqui em casa, no caso, a gente crê em Satanás e o Pai das Trevas. É, não, é... porque aí complica um pouco, né, seu Paulo? Isso não é nenhum problema pra gente, não. Fica tranquila, a gente sabe que você tem seu Deus lá, seu Jesus, a gente até respeita isso, mas aqui em casa, quem reina mesmo é o capeta, meu pai e o senhor do inferno. Na malé que não tu! Olha, seu Paulo, que eu acho que o meu pastor não ia gostar muito dessa história, entendeu? Ele não precisa saber de nada. Tá. Ô, seu Paulo, eu tô assim um pouco confusa. O que eu ia ter que fazer no dia a dia mesmo, na rotina da casa? Normal, normal. Você chega às nove horas, que é a hora que a gente acorda, a gente faz o sacrifício das sete virgens, bebe o sangue delas, aí, em seguida, o Pedrinho tem aula de piano com uma professora nazista, almoça, coloca ele dentro de um quarto escuro, no frio, com fome, com sede, ele fica escutando o disco das festas ao contrário, que ele adora, e aí, à noite, a gente faz uma orgia bem gostosinha em agradecimento ao capeta, né, o nosso Pai Eterno, e depois uma sopinha de batatas pra finalizar. Entendi. Olha, seu Paulo, acho que eu preciso pensar. Vamos fazer o seguinte? O contrato tá aqui. Prontinho. E aí? Mas tem que... Parou! Para! Para! E aí, pastor Paulo? O que você me diz? Eu tô muito chachado com a Rose, viu? Também ficou. Também fiquei. Eu tenho certeza que o Brasil inteiro ficou. Com certeza. É... E conta aqui no meu coração, pastor. Eu também fico nervoso. Tenho certeza que o senhor também tá. Agora, Brasil, jamais vocês verão que vai ser visto aqui. Eu estou nervoso. Porque eu já fiz esse programa em Blumenau, pastor. Eu já fiz esse programa na Índia Chinesa. Eu já fiz esse programa em Roraima. Mas eu continuo me surpreendendo. O que vai acontecer? Rose veio ao programa! Cadê? Cadê essa... Cara, cadê essa descrente? Cadê essa desalmada? Essa tilanga! É o tilanga! É a vagabunda desalmada da linhagem de Enoque! Da linhagem do Tinhoso que engravidou Maria Madalena pra ser sua avó! O programa ficou lindo! Obrigado! Foi legal? Poxa, gente... Posso falar só uma coisa? A palavra é agradecer. Pô, obrigada. Mas e o negócio? A ansiedade. Sempre eu sento esse vento pra você. Eu gostei do pastor. Sem ventinha, minha gata. Tá, mas... No meu caso, assim, eu até apanhei e tal. Mas eu queria que tá um pouco na escola. E aí eu ganhei menos do que ele. Porque a gente, né? Até uma dupla, assim, de... Trabalhou antes. Ele se preparou, fez uma... Conta pra ele que a gente fez. A gente fez Fátima, conhece Fátima Toledo. Coisa de apanhar pra ficar virossírito, entendeu? Pra ficar legal. Só porque realmente... Ele quer falar, amor. Sala 2, tem um sofá aqui. Largo, marrom. Vai, Jéssica, vai. É Jéssica, né? Com J ou com Y? Tanto faz. Ele vai te botar no Máscara da Vida.